Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que criaça Se a veste não, que a porrinha da felicidade nunca se atrasar Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inesoravelmente chega lá, se a veste não Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que zoar Oi minha gente, Franklin Mano, aqui fala Santana, o cantador Oi! Faço cultura popular, sou um brincante ou brincador Da escola de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião Tô passando aqui pra desejar um feliz Natal, um próspero ano novo Que 2021 seja muito mais promissor do que este que nós estamos vivendo Um abraço e continue fazendo este grande sucesso, meu irmão Um abraço e continue fazendo este grande sucesso